Olá pessoal, boa tarde! Hoje é dia 31 de dezembro de 2021 e eu não poderia deixar passar esse dia sem vir aqui no meu canal desejar um feliz ano novo, um próspero ano novo, um 2022 abençoado por Deus para todos vocês que são meus alunos, minhas alunas, cada inscrito desse canal, somos mais de 100 mil o canal tem crescido ao longo desses 12 anos, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês por esse motivo eu estou aqui para desejar a você que nesse ano de 2021 enfrentou lutas enfrentou adversidades, mas sabendo que o Senhor sempre está conosco, sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo e é por isso que nós temos vencido cada obstáculo, é por isso que nós temos conquistado as nossas vitórias porque o Senhor Ele está conosco, em meio à luta, em meio à tempestade, Ele sempre está conosco, nos fortalecendo ao nosso lado e muitas vezes nos carregando nos seus braços de amor. Que Deus em Cristo abençoe vocês nesse ano de 2022 e que o que eu desejo de maior, de melhor para vocês é a presença de Deus em suas vidas a palavra do Senhor, ela fala assim que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que em outras partes mil e a palavra também fala assim, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação então a presença de Deus, ela é essencial em nossas vidas porque é Ele que está nos guardando, nos livrando de todo o mal e de todo o perigo um grande beijo, um feliz ano novo e 2022 que vocês permaneçam aqui comigo me dando a oportunidade de entrar no seu lar para ensinar, para passar um pouquinho do que eu sei para vocês Deus abençoe, feliz 2022!